Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente Dragon Ballzinho, Kakaroto, rapaziada, Kakaroto pra vocês aí, vamos continuar nosso modo de história, bastante like, bastante comentário, rapaziada, eu encontrei alguma coisa aqui, ah, aqui é o treinamento, vamos continuar exatamente do onde a gente parou, vamos falar com o Kuririn, Quer ver se continuar com a história? Quero continuar com a história, vamos para o segundo episódio, eu falei que já ia começar dando treta? Ei, pai, o que foi isso? Não sei, não sei, Recapítulo da história, são Goku, guerreiro mais nada, tá, tá, isso aí a gente já viu em outro, mas o problema é que tem load pra tudo, né, o bom é que o load não é tão demorado aqui no PC, o pessoal tá reclamando bastante dos load nos consoles, além de ser muito, é muito demorado, e o Rádio chegou? E o que foi isso? Não é? Não é? Um meteoro? Chegou Radins. Como eu pensava, a teatura desse planeta Soutinho não viva, Kakaroto fracassou Quem é? O que é você? Um nível de poder De apenas 5? Que lixo Para trás Isso é tudo, esse planeta, que esse planeta é capaz? Ora, essa é uma leitura de poder maior, a distância Kakaroto? E lá vem o Hadith O Piccolo O Piccolo já... Que diabos pode ter acontecido? Nunca sentiu um poder assim? Voo impulsionado Pressione para baixo para voar, para impressionar, voar em um ataque velocidade Ok Pressione LB Pressione LB no campo em voo para poder detectar o que de animais, plantas ou de outros seres vivos por perto É... com esse recurso você pode encontrar itens animais Ok Quando estiver no campo, pressione LB para buscar aqui nos arredores Use LB para entrar na visão em primeira pessoa, nessa visão aperte X para disparar uma explosão de que eu seguro o botão para disparar uma explosão de descarga Ok, 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 e aí vem o professor O que você quer dizer? 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 É, os primeiros inimigos vão ser fáceis, né, velho Qual que é o botão mesmo? É esse aqui Ah, Lauch está ali, eu não vou não Ali é a missão secundária, velho Ah, Lauch está aqui embaixo da gente, ó Vamos pegar só essas daqui e a gente volta lá atrás da gente Vamos lá, vamos para a nossa missão principal, velho Cheguei Como eu falei, eu vou focar na missão principal Secundária eu quase não vou fazer, rapaziada Então não era o Kakaroto Quem diabos é você? Não tenho tempo a perder com você Espera aí, ele é o Namekusei Jin O que diabos o Namekusei Jin está fazendo nesse planeta? Se for verdade, o que está fazendo aqui? Quem morrer por acaso? Quer morrer por acaso, né? Você tem fibra, eu gosto disso Um nível de poder de 322, você é mais forte do que os outros Mas não serve nem para aquecer para mim É um erro você me substituir Mas... Vamos lá Ah, errei o botão Onda de energia! Explosão energética consecutiva Este é um super ataque No qual você usa o direcional durante o ataque Para mirar no oponente da explosão Ok Nossa, solou pra caramba Esse ataque aqui é manual Boa! Subimos de nível com o Piccolo É só isso mesmo, né? O que? Agora sou eu Vou te mostrar o verdadeiro significado de poder Estou capturando outra leitura de poder Deve ser o Takaroto Pagou o Piccolo aí Impossível Quem é esse cara? E aonde ele está indo? Piccolo está seguindo ele É, estou me acostumando aqui com o modo de batalha do... Do jogo Chegando em uma estranha cápsula do espaço Sideral misterioso Do homem Com o rabo igual do Goku Ixi, agora não deu pra ler Foi muito rápido Eu comecei a ler depois Ele está chegando aí, gente Sentiu Ora, se não é o Takaroto Você cresceu Você é igual a nosso pai O quê? Diga, Takaroto O que é isso? Você devia ter exterminado a vida desse planeta O que você andou fazendo nesse tempo todo Quem? Quem é você? E quem é Takaroto? Era para eu saber Você só pode estar brincando Não se lembra? Tudo bem Vou refrescar sua memória Você não vem desse planeta nojento Você nasceu no planeta Vegeta Você é um membro da orgulhosa raça guerreira E Sayajin Isso não é tudo Eu sou seu irmão mais velho Hadith Você está mentindo Isso não pode ser verdade Há muito tempo você foi enviado para esse planeta patético Para acabar com toda essa vida Nós Sayajin Vascuramos o universo atrás de planetas habitáveis E exterminamos toda a vida Para vender esses planetas aqui Paga mais Pirralhe o fracote Nosso verdadeiro poder na lua cheia Até idiotas como você deveria saber Hã? Não sei do que você está falando Sabe? Acho que o Piriri tem razão Vocês são horríveis Meu nome é Son Goku E sou um... E sou da Terra Pergunte... É... Pegue suas mentiras e vai embora daqui Bem... Bem... Eu não... Poderia nem sequer... Nem se quisesse Porque o planeta Vegeta foi explodido por um meteoro Quase toda a nossa espécie foi... Poeira... Virou poeira espacial Hã? Contando comigo e você Sobraram apenas 4 saiyajin Recentemente encontramos um planeta Que pagaria um bom preço Nós três íamos nos divertir muito Construindo ele E foi aí que eu lembrei de você Kakaroto O planeta será nosso Se você vier conosco Vamos Kakaroto Pense nas nossas diversões E no sangue saiyajin Que nos ferve nem de emoção Calha a boca Você deve estar... Você deve ser mais burro do que parece Você acha que vou com você? Tudo bem Que seja Espirrar com o arro atrás de você Seu filho, certo? Posso levar ele então Hã? Se você se aproximar Eu te mando pelos ares Para trás É... Pode vir Se você acha que consegue Vamos lá Não vai alugar nenhum Que você Vamos lá Caramba Nossa Nossa O meu barulho de piso Nossa Ele vai Vai Boa Boa Já estou bravo Já estou bravo O mais poderoso Não vai alugar nenhum Não vai alugar nenhum Não vai alugar nenhum Ai, sai daí Sai daí Trajada de energia Trajada de energia Kamehameha 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 Boa Nossa Velho Ele me derrotou Só com um golpe Não se preocupe Eu vou cuidar bem do pirralho Se quiser ele de volta É melhor obedecer o seu irmão E nem pense em tentar ser um herói Não É, Goku, não deu muito certo não, hein Bruma, você ainda tem o radar do dragão? Entendi É, o efeito do chapéu de Gohan Era uma esfera do dragão Certo, estou indo É agora ou nunca Sozinho você não tem chance Ih, quem chegou? Piccolo Nenhum de nós é capaz de derrotar ele Se tentarmos sozinhos Mas se nós lutássemos juntos Temos uma chance de vencer É, tem razão Mas será que posso confiar em você? O que você tem a ganhar com isso tudo? Não me entenda mal Não pense que eu dou a mínima para o seu menino Ou para a terra Aquele idiota só está atrapalhando meus planos de dominar o mundo No momento que eles e seus lacai apareceram aqui Eu me livro finalmente de você E o mundo estará à minha mercê Ok, Piccolo Você deve estar louco se acha que vou deixar isso acontecer Mas por enquanto temos que lutar juntos Acho que não tem nenhum outro jeito Exatamente Então vamos lá A dupla perfeita, velho Recompensas da história Bússola de bronze Amedona de seda Livro tá ok Beleza É hora de ir Espere, Goku Leve isso com você Você recebeu o item Bebi vida Bebi vida O que é isso? É uma bebida de recuperação rápida Se você estiver em apuros Tome um gole Experimente colocar o item de recuperação na sua paleta de itens Ok Não é possível usá-la Como que a gente coloca na nossa paleta de itens? Registrar na paleta Ok Tem mais? Não, aqui Ok Tá registrada, né? Tá Legal, valeu, Bulma Vê se não morre Chega, vamos Certo Que da hora, velho Aguente firme, Gohan Estamos indo Que da hora, velho Time dos sonhos da terra Ao resgate Personagens de suporte Após progredir até certo ponto na história principal Você começará a viajar e lutar ao lado de outros personagens Esses personagens de suporte oferecem diferentes tipos de apoio na batalha Então não esqueça de que eles estão lá para ajudar Para que seu personagem de suporte execute uma assistência de super ataque Em batalha Segure RB Lembrando, galera Estou jogando controle de Xbox 360 no PC, tá? Para abrir a paleta de suporte Pressione e tal, tal, tal Tal, 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 tal Ok Ok É muita conversa, mano Depois eu volto e leio isso daqui, velho Movendo-se Movendo-se entre as áreas Movendo-se entre as áreas Ok Vamos ver aqui Aqui tem grupos O que seria o grupo Aqui A gente não tem mais nenhum Tá, aqui a gente não pode editar personagens A gente pode editar o nosso Deixa eu ver Se a gente tem mais alguma coisa para para que a gente não tem O nosso personagem está de boa Vamos ver o nosso amigo Piccolo Tá, ele já está completo também Ok Só nos resta aí Tá, ele está pedindo para a gente ir para a vila É, moveu o Guita Mas não é nada Posição Ir para o mapa mundo Vamos para o mapa mundo Chegamos ao mapa mundo E ele está pedindo É, área Da Ravina Leste Desbloqueada Ok Ele está pedindo para a gente ir para Que é isso É, eu acho que é aqui Ele está pedindo para a gente ir Vila Luka E essa vila aqui é o que? É aqui Está pedindo para a gente ir para lá Vamos para lá Isso aqui é um fast travel, né Uma viagem rápida Capitulando Radiz é um homem Que afirma ser irmão de Goku E é um membro de uma guerreira De uma raça guerreira Chamatizada de Goku Em um piscar de olhos E parte de Tá, ok Você já pode Voar até Jogar com o Goku Ok Lute contra Radiz Cadê Radiz? Ah, está lá na frente A gente não já tem A gente já vai lá A gente já vai lá A gente já vai lá Vamos pegar algumas coisas aqui Vamos pegar algumas moedas E a gente já vai lá Onde já a gente está Claro que tem inimigo A gente não quer lutar contra inimigos A Luba Evoadora não voa rápido aqui Ela anda bem lenta Vamos para a história, né Como eu falei A gente vai focar na história Abaixo O que é isso? Como que a gente pega esse bagulho? Velho, o que é isso? Como que a gente sai da Luba Evoadora? Não dá para sair da Luba Evoadora? Ah, tá Que é para ir para o mapa A gente não consegue sair da Luba Evoadora Eu queria saber o que é isso Espera aí Visei a primeira pessoa Pô, mas Tinha um botão que dava para atacar Não era? É Acho que por enquanto Não dá para a gente ver isso não Olha a Droid onde está Beleza Cadê a missão? A missão está ali Tem outro negócio ali em cima O que é aquilo azul, velho? Eu quero ver o que é aquilo ali azul Primeiro, antes de ir para a missão principal Ou talvez a missão principal Seja essa daqui, né Eu não sei Possa ser Vamos lá Vamos ver o que é Ah, não é Isso aqui é uma missão secundária Então vamos para o Hadith O Hadith é o vermelho Com certeza Vamos lá Vamos enfrentar o Hadith E estamos nos aproximando deles Vamos descer e atacar Crescimento de personagem comendo Ok Então vamos comer, né Use o peixe cozido Que Titi fez para você Vamos lá, velho Peixe cozido Para mim é claro, né, velho Ok, aumentamos um pouco O nosso status E chegamos ao Hadith ali O que é isso? Um nível de poder de 710? Onde diabos? O filho de Kakaroto? Não pode ser Droga Ele deve ter estragado O que? Outra leitura Está vindo direto para cá Tem uma Não, tem duas Com nível de poder de 322 e 324 Eles vieram Então O que traz aqui? Não, era Deixa eu pegar meu filho De volta Onde ele está Você escondeu ele, não foi? Ah, a gritaria dele estava me dando dor de cabeça Então prendi ele ali Mas esqueçam o fedeiro Não me digam que acham que tem chance contra mim Seu toro, você não é digno de sair Eu tenho preparado para morrer Vamos lá Agora o bicho vai pegar Sai, sai, sai Sai de perto dele, sai de perto dele, sai Nossa, mano, esse ataque dele é... Eu tenho Ai, 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 esse é ligado Ai, 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 é, 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 é Ai, 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 ai E aí? Tô, consegui! Estamos indo bem. Ai, ai! Nossa! Nossa, nossa, nossa! Sai, sai, sai! Ai, me pegou. Muito bem. Você tem. Me despeguei aqui. Ai, me pegou aqui. Você tem que ir para te matar e que não vai ser a tua... ...é…. Hum! Caramba, velho. Que machado, mano. Não tem muita energia, mano. Que merguei. Carrega o fio, por favor. Bora, a gente tá me jogando bem. Tô me acostumando com os comandos aqui. Sai, 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 sai. Aí, sai daí. Nossa, me entendeu, velho. Errei. Aí, aí, sai. Carrega, carrega. Deixa nos comentários, rapazes, vocês tão gostando. Subimos de level. Level 3. Mesmo combinando com seus poderes, vocês ainda são patéticos. Mas já que você não foi esperto bastante para me escutar, não merece viver. Você só pode estar brincando. Sabe de uma coisa? Já que vocês vão morrer mesmo, tenho algo a dizer. Os dois Saiyajins que eu falei antes são ainda mais poderosos do que eu. Se você tiver um novo ataque escondido na manga, chega uma hora de usar, Goku. Sinto muito, não tenho nada. Ah, sorte sua. Desenvolvi uma nova técnica enquanto treinava. Sério? O plano. Ah, seria mais fácil deitar ou esperar pelo doce embalo da morte. Mas vou precisar de tempo para carregar a energia suficiente para isso. Vou precisar que você mantenha o culpado enquanto faça isso. Entendi. Farei o que puder. Espero que esteja pronto. Vocês não sabem desistir. Agora o bicho vai pegar um XO velho. Pega essa! Filha da mãe. Ai, sai, sai, sai. Ai, vai. Sai, sai, sai! Ai, 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 ai! Nossa, mano, é muito poderoso, velho! Toma! Deu um critico nele aqui. Tá, tchau. Toma! Sai, sai, sai! Pega essa, seu verme! Nem precisou, ele escapou. Ai, ai, sai, sai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai... Nossa, minha tida sozinha tão ruim. Ai, 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 ai! Tu, meu, tu, meu. Nossa, mano, ele é muito apelão, velho. Nossa, isso é demais, mano. Nossa, mano, ele é muito apelado. Primeira o time! Ouno ainda está assustado, لم você que vai ter que grosseir, Agora O assobio é O assobio é Agora vai machucar Vai machucar Mano Fugamos muito bem Nossa, mano Arregaçei, velho Fugamos muito bem Sai, sai, sai Vou morrer Vamos se afastar dele um pouco Vou morrer Recuperar aqui um pouco a energia, né, mano? Acabou, não me deu Mano, ele passou Meu ataque, velho Como ele fez isso, não sei, mano Mano, vai quebrar minha defesa Vai quebrar minha defesa, mãe Vai, recupera Rápido Deixa eu te afastar dele, velho Boa Calma, calma Nossa, a luta aqui tá complicada, velho Filha da mãe Deixa eu me afastar um pouquinho dele aqui Acabou Descapou, velho Calma, mano Que luta difícil, velho Descapou Descapou Calma Descapou Vai doer! Vai doer! Vai doer! Quebrou minha defesa? Vai, vai doente, vai doente! Vai, vai doente! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Vai esquivando, vai esquivando, vai esquivando. Calma. Ih, vamos carregar nosso kit. Não tô com a brincadeira Por você, seu velho Nossa, vamos Boa Ufa, que luta difícil É, o Kikulo tá aumentando o poder O nível de poder dele é de 1330 Ele está concentrando todo o poder Na força dos dedos, droga Ele tem controle sobre a energia Do próprio energia Você baixou a guarda Agora eu te peguei Agora eu peguei o seu rabo Maldito Quando foi aqui? Bom trabalho, Kukul E não salte Espere que ele salte Eu deixo esse planeta em paz Por favor, acredite em mim Goku é muito higieno Ah, vacilou Ah, não acredito Você caiu nessa Você deve ser o cara mais idiota que eu já vi Não pense que eu vou ter piedade Só porque você é o meu irmão Sim, sim Isso é o que gosta de um filho Logo esperar o seu filme Não pense que você se safou Droga Se eu não usar o meu golpe Agora Gohan 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 Escapou Peixe meu pai Pá Você pega a cabeçada O que é esse garoto? Você vai morrer! O que é isso aí? O tamanho poder! O que é isso aí? O que é isso aí? O Mikulo derrotou os dois! Não consigo! Não! Não posso! Ser derrotado por esses vermes! Não posso! Você foi! Eu não acredito que o Kakaroto jogaria fora sua própria vida! Idiota! Pode acreditar que a Goku não vai ficar morto muito tempo! O que? Você não sabia que esse planeta tem as esferas do dragão! O que é isso aí? Você pode desejar qualquer um que você... Qualquer coisa que você imagina até trazer alguém de volta dos mortos! DROGA! Bons meus companheiros vão gostar disso! Tudo que você disse foi transmitido para eles! Do outro lado do universo! Do outro lado do universo! Quando descobrirem que eu morri... Eles viram para cá! Quanto tempo! Quanto tempo até eles? Quantos? Quando eles vão chegar aqui? Daqui... Daqui um ano! DROGA! Um ano antes... Antes de guerreiros ainda mais fortes chegarem! Vocês dois não podem derrotá-los! Aproveitem o seu... Prédio tempo! Hehehehe! Morri! Mestre Kami, Kuririn e os outros chegaram ao local! Pricko explica tudo a eles! A morte de Raditz e o Sayaya diz que... Aconteceu com o Goku! E o que aconteceu com o Goku! Entendo! Isso é tudo! Vamos Goku! A morte é firme! Você está acostumado! Você não se acostuma a desistir tão fácil! Kuririn sabe... Morrer é muito pior do que imaginava! Sim, mas não se preocupe! Vamos trazer de volta logo! Hehehe, obrigado! Goku! O que? Ele se foi! O que? Interessante! Aposto que o Kami tem algo a ver com isso! Hã? Bom... Se o Kami-sama está envolvido, podemos ficar tranquilos! Você precisa encontrar essa esfera do dragão! O Kami não possui o poder de trazer alguém dos mortos! Além disso, o filho de Goku ficará comigo por enquanto! O que? O que? Você está brincando? O que vai fazer com ele? Com um pouco de treinamento com o Goku professor, aquele menino obterá um grande poder! Vamos precisar de todos esse poder quando aqueles dois Saiyajins aparecerem daqui a um ano! Por isso, por isso... Trainar esse fedelho é a nossa melhor opção! Quando o Goku reviver, diga ele que vai encontrar o garoto mais forte do que ele deixou! Beleza! Mas agora o Piccolo assume, né? Enquanto isso, tem um planeta muito distante da Terra! Aham! É o Namekusein não, não é o Namekusein não! Raditz! O desgraçado morreu! Ele sempre foi ridículo! Mas precisa admitir! Fiquei interessado nessas esferas do dragão! Então, eles são capazes de conceder qualquer desejo! Certo! Certo! Vamos lá! Temos que trazer o Raditz dos mortos? Não me faça rir! Aquele piso morto não serve nem para nada! Podemos pedir a juventude eterna e mortalidade! Consegue imaginar? Nada poderia ficar no nosso caminho! Parece ótimo! Pode contar comigo! É! É! Revegorados pela ideia de obter a imortalidade com as esferas do dragão, os dois Sayajits foram para a Terra! Recapitulando, Raditz prova ser um guerreiro de temível poder, mas com a estratégia desesperada de Goku e Piccolo ele consegue ser derrotado. A perigosa dupla do Sayajin está indo para a Terra! Enquanto isso, Goku, que morreu na batalha contra Raditz está junto com o Kami-sama na entrada do outro mundo! Kami-sama, é por isso que eu trouxe aqui a si mesmo para treinar! Portanto, se estiver de acordo com o Kami-sama, o Kami-sama peça a humildade que permita que ele encontre o Kami-sama. Contudo, devo alertá-lo que ninguém consegue atravessar esse caminho em 100 anos! 100 milhões de anos! Ninguém além de mim, é claro! Deve ser bastante jornada, melhor começar! Falando nisso, um cara chamado Raditz passou por aqui? Sim! E mandamos ele para o inferno, cara! Ele brigou muito? Com certeza! Ele não aceitou ir quietinho, mas deu um jeitinho nele! Nossa! Você deve ser muito poderoso! Então você foi mandado com ele, é? Eu sou o grande Amadaiô! Eu ocupo a posição acima do próprio Deus da Terra! Sabe? O que quer dizer? Quando você é poderoso, Paca, certo? Acho que você não está me entendendo. É claro que eu sou forte. Mas não é só minha força que me serve nessa posição. Você precisa ser o cego nessa função de gerenciar. Função de gerenciar o quê? Agora, para ajudar ela a entender o meu trabalho, vamos fazer um pequeno teste. Na verdade, eu meio que estou com pressa. Bom, se você vai agir assim, você não precisa viver o seu Kaiô. Como é? Que é? Não, não! Tudo bem. Eu passo o teste. Por que não disseram isso? Enfim, vamos começar. Vou deixar que você passe perdendo as minhas perguntas. Para onde Raditz foi mandado? Inferno. Isso mesmo. Ele criou calça no planeta específico para ganhar o Procure. Na verdade, ele foi um dos maiores... ...chateações que eu já tive de lidar. Certo. Próxima pergunta. Quem é mais poderoso? Emadaio ou Kamisama? Emadaio. Correto. É claro que sou eu. E sou muito mais poderoso. Não é verdade, Kamisama? Sim. Emadaio, você é mais poderoso. Certo. Próxima pergunta. Quem é julgado depois da morte? Somente terráqueo? Todo mundo. Isso mesmo. Não importa de onde veio. Outros que morrem param aqui. Como seu irmão não é terráqueo? Próxima pergunta. Existe alguma forma de trazer de volta a vida quem já morreu? Sim. Nada mal. Muito bem. Aquelas esferas irritantes conseguem fazer isso. Odeio aquelas coisas. É como se meu trabalho não importasse. Incrível. Essas esferas idiotas, afinal, se importa de esclarecer, Kamisama? Bem... Não, emadaio. Eu... Tanto faz. Em frente. É... Quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar... Que pergunta é essa? Hã? Não entendi. Eu estava só testando você. Você passou no teste. Essa é a verdadeira quinta pergunta. Lá vai aquele negócio só de sempre. Hã? Eu vi isso, Kamisama? Mas, talvez te mandando para o inferno, por favor, quando for só 10. Por favor, me perdoe, sua altença. Nossa, aquela audição dele é infernal, então. Ah, se acha tipo comediante. Se é que diz. Pode ver o senhor Kaiô. Nossa, sério, muito obrigado, senhor Ema. Não me diga que você está falando. Não, não, senhor. Ema Kaiô, esqueci. Essa é a melhor. Se quiser ver o senhor Kaiô, vá agora. Bem, é aqui que nos despedimos. Boa sorte, Goku. Obrigado, não sei bem o que esperar, mas estou empolgado para conhecer o senhor Kaiô. Ok, ganhamos mais dois. Bem, ganhamos. Recapitulando a história. Derrotado, infelizmente. Os ferimentos de Goku eram graves. E ele morreu junto com o Hadjutsu. Ok. É hora de Gohan treinar. Então, rapaziada, vamos encerrando o vídeo aqui. Por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. O vídeo já está bem longuinho. Vamos encerrando por aqui. Bastante like, bastante comentário. Deixe aí o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui. 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 Obrigado.